Agora eu vi quem é que tá acabando com a minha melatonina. A minha melatonina não tá durando muito, não. Ele entorna. É assim, não? Não. É seis gotinhas embaixo da língua. Nossa, eu tomo a vida inteira. A vida inteira, tudo. Toda vez. Eu tomei. E eu nunca vi o jeito que você tava tomando, não. Eu só vi que a minha melatonina não tava dando. Eu tô com uma novinha aqui do lado, ó. Que eu trouxe. Porque a minha melatonina... Agora eu entendi. Agora que eu entendi por quem que ela acaba. Viciadíssimo. Ele sempre pega a minha melatonina. Às vezes eu vou olhar, vou caçar pra lá, ó. Do lado dele. O que é que eu tô filmando? Tô mostrando que sou um novo vício. Vocês viram como é que ele coloca, né? Ele entorna na boca. Olha lá, mais uma vez. Eu coloco seis gotinhas embaixo da língua. Não é assim, não? Você colocou quantas? Ah, não. Tomei duas... Duas doses. A filma tá assim. Esse é embaixo da língua, amor. São gotinhas embaixo da língua. Por exemplo, eu tomo isso. É agora... Embaixo da língua? Então, mas agora eu tô vendo quem tá...